E aí torcida alvinegra, quero ver geral cantado no estádio assim, hein? Ceará, eu te vivo e te sigo apaixonado Desde sempre aprendi a te amar Somos louco pra te ver a todo instante Tua massa veio pra te ver ganhar Não importa quem será o adversário Pois minha vida é só pra te apoiar Pro estádio eu levo minha bandeira preta Na garganta o grito pra te incentivar Por esse amor, vamos em frente porque a luta não acabou Meu vovô, não importa o que aconteça eu também vou E ao jogador, eu fiquei com a vida o peso dessas cores Como eu sou, alvinegra e até o lado forte eu vou Alvinegra e até o lado forte eu vou Alvinegra e até o lado forte eu vou E aí torcida alvinegra Eu te vivo e te sigo apaixonado Desde sempre aprendi a te amar Somos louco pra te ver a todo instante Tua massa veio pra te ver ganhar Não importa quem será o adversário Pois minha vida é só pra te apoiar Pro estádio eu levo minha bandeira preta Na garganta o grito pra te incentivar Por esse amor, vamos em frente porque a luta não acabou Meu vovô, não importa o que aconteça eu também vou E ao jogador, eu fiquei com a vida o peso dessas cores Como eu sou, alvinegra e até o lado forte eu vou Alvinegra e até o lado forte eu vou Alvinegra e até o lado forte eu vou E aí torcida alvinegra E aí torcida alvinegra E aí torcida alvinegra